Aí o concurso 2.548 da Mega do nada, gente, sai pra BH, mas na verdade foi uma posta online. E assim, vários portais, né, de quem mora em BH aparece, né, você entra ali no Instagram, no Facebook, e o pessoal comentando, opa, o prêmio saiu pra BH, o prêmio saiu pra BH. Eu vou fazer uma análise aqui, gente, o prêmio foi simplesmente de 134 milhões, 811, 174 e 29 centavos. Olha o valor desse prêmio, e saiu pra uma pessoa só. Os números foram 9, 15, 23, 25, 29 e 30, ou seja, só o 23 que eu jogaria aqui, o restante eu não iria bem. Mas vamos lá, olha aqui o rateio, vamos aqui pro rateio, pra gente analisar quantos números que essa pessoa jogou, se foi bolão, se foi simples, em si. Olha aqui, descemos aqui, cidade, Belo Horizonte, ou seja, eu fiz uma posta online, ninguém vai saber de onde que é. Olha aí, gente, sabe sim, ó, cidade, Belo Horizonte, porque quando a pessoa tá ali, faz o cadastro, ela coloca de onde que ela é, né, gente? Às vezes a pessoa, pode ser que ela mudou, não sei como funciona isso aqui, se é por IP ou pelo cadastro, tá? Mas aqui deu Belo Horizonte, Minas Gerais. Unidade lotérica, loteria em canal eletrônico, que seria basicamente, ou fez pelo aplicativo, que é o aplicativo oficial que tem na Play Store, loterias caixa, ou foi pelo Bank Line, tá? Um dos dois aí. Números apostados, a quantidade de números apostados. A pessoa jogou 7 números, ou seja, ela não pagou só 4,50. Ela pagou quanto? Não lembro. Deixa eu entrar aqui pra ver quanto que ela pagou. 7 números, ela pagou 31,50, ou seja, ela jogou ali e pagou 31,50 reais. Seimosinha? Não, a pessoa fez um jogo certeiro. Pum! Pode ser que, né, em si. Ela jogou ali um número a mais, porque, opa, será que vai sair esse? Não, pode ser que saia esse, em si. Tipo de aposta simples, não foi bolão. Aqui quer dizer isso, não foi bolão. A pessoa ganhou solo, sozinha. Se ela dividiu com outras pessoas, gente, foi fora do bilhete. Mas por bolão, não. Cota uma. Enfim, e aqui o valor do prêmio, né, gente? Eu pensei que esse valor fosse acumular, fosse juntar com a mega da virada e virar uma bolada maior ainda. Só que, eu nem tinha olhado o resultado, eu entrei no Instagram e vi ali pelas páginas que sigo ali, o pessoal anunciando, foi de BH, aí tinha uma página de zoeira lá que zoa lá, quem que foi, não sei o quê, não sei o quê. E eu vi por lá, tá? Mas até então, se não, eu nem ia me ligar que foi de BH. Aqui pra 5 acertos tiveram 186 apostas, que ganharam a média de 36 mil. E 4 acertos tivemos 12 mil e 11 apostadores, né? Apostas, no caso, né? Porque vai que tem bolão no meio. Com certeza tem, por essa quantidade. E deu 808,46. Ah, mas eu não sabia que saía a cidade que a pessoa jogou o estado. Gente, realmente aqui no detalhação aqui, no detalhamento aqui do site da caixa, quando você desce aqui, premiação, ó. Aparece só assim, ó. Uma aposta ganhou o prêmio para 6 acertos. Quem olhou por aqui, velho? Quem foi? Não sei. Pra olhar, tem que entrar no rateio ali, no detalhe aqui em cima, detalhe das apostas ganhadoras. Aí sim que você consegue ver de onde que foi. Mas é isso, a tendência hoje em dia é ter mais apostas online ganhando, né? Até porque muita gente tá fazendo sem sair de casa e tal, não pegar a fila. Eu, particularmente, acho melhor, mas eu acabo por comprar em lotérica pra gravar aqui pro canal, né, gente? Então, assim, eu não faço aqui online também, mas eu faço mais normalmente no papel pra fazer os vídeos aqui pra vocês. Mas é isso aí. Quem foi o sortudo, gente? Queria conhecer eles. Me conhecer, me chama. Mas é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa sorte pra gente na Mega da Virada. Tchau, tchau.